Cidade do México Isso aqui tá uma droga Pelo visto, todos foram pro casamento da filha do Fulgencio Pensei que você ia também Não, minha querida Embora eu tenha recebido o convite, não tenha a menor vontade O Fulgencio nunca foi meu amigo Eu o conheço Mas quanto mais longe eu estiver ter, vai ser bem melhor Boa tarde, meninas Boa tarde, senhor Eu só vim dizer que Me diverti muito ontem quando fomos jantar Obrigada, eu também Você é uma menina muito bonita Espero que possamos sair em outra ocasião Ah, mas é claro que sim Vocês podem combinar depois Obrigado Eu não sei porquê, mas Desde que a vi, eu percebi que é uma pessoa bem diferente Alguém muito especial Gostei de você, Jasmine E gostei muito Tremo só de pensar Que a Marina pode me rejeitar quando souber aqui Eu sou a verdadeira mãe dela Ai, não pensem nisso, senhora Pode ser que a senhorita Marina tenha um caráter forte Mas também tenha um grande coração E é justa Talvez no começo ela tenha dificuldade em aceitar isso Mas vai acabar aceitando Tudo bem? De repente você ficou pensativa? Qual o problema? Não, não, não é nada Acontece que eu estou um pouco distraída, é só isso Olha, a verdade é que eu vim convidar você Para a festa do casamento da filha do seu Fugêncio Salazar Você pode me acompanhar? Ai, que pena Justo agora eu não tenho pessoal suficiente Eu não posso deixar a Jasmine sair Não se preocupe, ela vai depois, comandante Então eu vou ficar esperando Com sua licença Até logo Até logo, tudo de bom O Lázaro não achou nenhuma graça ver você com o comandante Mas eu sei Jasmine, as coisas estão complicando E o pior de tudo é que está magoando o pobre menino Eu avisei Mas o Lázaro tem que saber que entre mim e o comandante não existe nada Por favor, me dá umas horas para eu sair Eu quero, eu quero Eu quero ver o Lázaro Vai logo Apesar de não ter certeza que isso seja melhor Ai, essa menina Foi tudo repentino Não tive tempo de avisar ninguém Nem mesmo a minha mãe Se você tivesse falado que ia zarpar Eu teria ido com você, Marina Erna, esse compromisso foi tão repentino Que tive que agir o mais rápido possível Mas por que você não me ligou? Sabe que eu quero te ajudar Você me conhece Sabe que eu não gosto de depender de ninguém Para resolver os meus problemas Marina Eu não quero que dependa de mim Tudo que eu quero é que saiba que não está sozinha Obrigada, Erna Então eu vou levar isso em conta Agora vai me perdoar Mas tenho que continuar resolvendo uns assuntos aqui A gente se vê quando eu voltar Olha só, se cuida, tá? Eu vou estar te esperando aqui Embora eu não goste que a Marina fique na tempestade Assim vai ser tudo mais fácil O Damien vai morrer na viagem de Godimel E a empacotadora vai virar cinzas Então a Marina vai se refugiar nos meus braços Você vai precisar de muito consolo, Marina Quando você voltar E eu vou estar aqui para dar o meu apoio Estherzinha Olha, Estherzinha Você não é mais uma criança Por favor, tente entender Por favor, não me deixa Eu não estou te deixando Eu casei com você E fiz isso sem que ninguém me pressionasse Eu não vou abandonar você Eu não entendo Por que você tem que ir agora? Eu vou voltar em poucos dias Eu prometo Mas é que a gente planejou a nossa rua de mim Eu sei Vamos fazer essa viagem quando eu voltar E a festa? Agora mesmo está quase todo povoado na minha casa Está festejando o nosso casamento? O que eu vou dizer para todo mundo Quando perguntarem por você? O que? Todos vão debochar de mim Damien, por favor, eu imploro Não digam nada para Estherzinha Eu não quero estragar a festa Delfina, não fale Respira fundo Tenta se acalmar O que foi que aconteceu? O que ela tem, doutor? O que ela tem? Vergonha Vergonha é o que ela tem Ela sabe perfeitamente que somos a piada do povoado Tudo por causa do miserável do Damien Fabré E como conheço a descarada da sua filha Certamente foi atrás dele como um cachorrinho obediente Maldito seja Damien Fabré Não o amaldiçoe Ah, por favor, padre Se não quer ouvir minhas maldições Vá para a sua igreja Por favor Urgêncio Ah, homem, fica calmo Não, eu não quero me acalmar E parem de me dar ordem, tá bom? Digam para minha filha voltar E o desgraçado do marido dela também Porque eu quero os dois aqui Voltando para a festa Vai ser melhor Mas Damien, o que... O que eu vou dizer para o meu pai e para todo mundo? A verdade, você vai dizer a verdade Que eu tive uma emergência E que saí para buscar meu bairro Já consegui alguém Vai emprestar o avalanche, capitão E esse amigo vai emprestar Então vamos agora Quando eu voltar Eu procuro você na casa dos seus pais Tomara que você afunde Que você se afogue Que seja engolido pelo mar e morra da minha Tomara que você morra Porra Cidade do México Essa esperança é... O que ainda me mantém viva Como o desejo de encontrar a minha filha Madalena Pra mim foi uma grande decepção Não tê-la encontrado Onde a Soraya achava Que ela estava Sabe, eu estou como no começo Com os braços vazios Desde que Ernesto Contreiras A atirou de mim E se a senhora contratar um detetive Que a procure? Mas eu já fiz isso Há muito tempo, Alicia E não tive resultados Sim E é verdade também Que eu a procurei Fora do país Em colégios de prestígio Achando que... Que Ernesto Contreiras A mantinha estudando Ai, Ernesto Contreiras Nem com toda a dor do mundo Você pagaria todo o mal que me fez Mas você tem ração, Alicia Tenho procurado nos lugares errados Eu sei Agora... Eu sei que a vida dela É muito diferente Do que eu imaginava Mas além de ter que contratar Outros detetives Acho que eu mesma Vou ter que procurar por ela Essa vai ser uma nova esperança Pra senhora Obrigada, Alicia Eu não sei o que eu faria sem você Minhas filhas Pobrezinhas Uma perdida E a outra enfrentando tantos problemas A empocotadora A tempestade A tempestade Tome Segue as lágrimas Não são lágrimas, Bagri É o vento Sim, o vento sempre brinca Com os nossos sentimentos A vida de marinheira Muito solitária Só temos o vento E tudo que o vento traz São... Lembranças Dos amores que deixamos para trás Falta muito para chegar Estamos nos aproximando Precisamos de mapas É... Intuição Sensibilidade Fazer O que foi? Eu estava procurando você Pra quê? Eu quero falar com você Eu quero explicar Sobre o que você viu no bar É o mínimo, né? O cara é só um cliente Que quer ser meu amigo Na verdade, olha Ontem eu fui jantar com ele E hoje só estávamos conversando Mas nada além disso Não aconteceu nada Você estava jantando com ele Que tipo de cliente ele é Pra vocês se encontrarem Fora da Guacamaia? Ah, já sei Deve ser um desses clientes Que o maldito do Nereu arruma Um cliente especial Não pense isso, por favor Por favor Você me conhece, Lázaro Sabe que eu não minto Não tem a ver com o que eu penso E sim com o que eu vi Essa é a realidade Não, espera, Lázaro Lázaro, por favor, escuta Não é o que você pensa Deixa eu explicar, por favor Volta para o seu trabalho, Jasmine Não tenho nada pra falar com você Eu sou um tolo Que se iludiu feito um idiota Por favor, não fala assim Você é o homem mais doce Que eu já conheci Ah, é? Eu continuo achando Que eu sou um imbecil Por ter me interessado Por quem não devia Só que agora Abri meus olhos Me dei conta de quem você é Uma pessoa falsa Uma mentirosa Que brinca com os sentimentos Dos outros Não vale mais a pena Falar com você Até nunca mais, Jasmine Não, Lázaro, Lázaro Lázaro! Bom, você conhece o capitão Melhor do que eu Ah, já não tenho tanta certeza Nunca pensei que ele ficaria em terra Por causa de uma mulher E muito menos Por uma que ele não ama Se ele se casou com ela Deve amá-la Ele casou Para cumprir com a palavra E não por quem está apaixonado Por ela O amor do capitão Não está em terra Senhorita O amor verdadeiro dele Está aqui No meio do mar A demissão do capitão O casamento dele O peso para a Marina Daquelas 10 toneladas de peixe Enfim Tudo isso me deixa muito preocupada Mas deve ter algo além disso Você me conhece muito bem, Alice Não me admira Que estejamos juntas Há tanto tempo Sim, é verdade A Marina sempre foi responsável Profissional, pontual Só que ontem Ela me fez esperar demais E foi o momento Que pediu desculpas Ela nem sabia o que dizer Mas Isso não é tudo Ela chegou cheirando álcool A Marina bebe Bem, até onde eu sei Somente em eventos sociais Mas ontem Ficou mais do que evidente Que ela tinha bebido muito E isso significa Ter mais um problema nas costas Eu não posso permitir Que as minhas duas filhas Sigam o mau caminho Mas o que vai fazer? Dividir o meu tempo Eu vou continuar procurando a Madalena Mas eu não posso me descuidar Da Marina É claro Acho que vou mais vezes Ao povoado Mesmo que Eu tenha que me encontrar Com a Beatriz Meu marido, olha Ariel E meu outro grande amor A minha filha, a Marina Você está se sentindo mal? Não, não, não Não foi nada Que estranho Por que razão a senhora Artigas Reagiu daquela forma Quando viu essa fotografia? Não faz sentido Já não importa onde está O verdadeiro amor do Capitão Fabré O que conta Bagri É que ele é um homem casado E nós todos temos que nos esforçar Pela empacotadora Bagri! Acho que encontramos alguma coisa Acho que vamos ter sorte Depois de tudo É que é isso da música Não faz sentido E aí, conseguiu o que eu pedi? Eu não sei pra que você quer uma garrafa de tequila. Se aqui tem um monte... Passa pra cá, passa pra cá. Eu preciso de coragem pra enfrentar os fofoqueiros do povoado. Aquele idiota me abandonou no meu casamento. Você pode beber tudo o que você quiser pra não sofrer, tá? Eu cuido de você. Toma. Guarda a garrafa. Tire algumas fotos daqueles três que estão lá, tá? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Comandante, o senhor conhece eles? É o que eu estou tentando lembrar. Sei que são os homens do Fugêncio, mas... Achei muito estranho que aquele homem tão bem vestido... Começasse a conversar com eles. Fernand... Eu quero agradecer... Pelo presente... Que deu pra mim. Eu não sabia o que comprar, porque a esterzinha tem tudo. É. A Delfina e eu... Temos nos esforçado pra que nunca falte nada. Mas ela tinha que querer... A última criatura que eu poderia imaginar. O capitão Damien Fabré como marido. Não se preocupe. Amanhã ela será viúva. E os nossos problemas acabarão. Assim espero. Assim espero. A propósito... Eu queria falar com os noivos. Eles estão? Oi pra todo mundo. Oi. Estão se divertindo? Sim. Ah, que bom. Que ótimo. Que festa maravilhosa. Obrigada. Bebe alguma coisa? Desculpe. Eu gostaria de falar com a minha filha uns minutos. Ah, sim. Claro. Vamos lá. Polícia, onde estava? Você deixou sua mãe e eu com todo esse peatrinho montado, hã? Que bonito. Onde se meteu o seu elegante marido? Sim? O Damien teve um problema com o barco e foi cuidadíssimo, mas ele vai chegar logo. Foi o que ele me falou, papai. Quem aquele feliz pensa que é? Eu gasto uma fortuna com essa festa e ele se manda. E agora? O que vamos dizer? A verdade? A verdade? Atenção. Atenção. Obrigada. Muito obrigada a todos. E cezinha? Eu tenho que dar uma grande notícia. O meu marido, o capitão da minha fabrê, gostaria de pedir desculpas por não estar aqui. Mas ele teve que resolver um imprevisto no Tempestade. Mas isso não significa que não vamos poder nos divertir muito. Muito mesmo. Então, vamos. Vamos, vamos, vocês. Música. Música. Mais uma bem alegre. Vem, papai. Vem dançar, papai. Dançando, papai. Vai. Vai. Isso. 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 E você vem. Vem dançar porque o mundo vai acabar. Estou muito preocupada com a esterzinha. Ela esteve bebendo, não esteve? Para a senhora, eu não posso mentir. Mas a esterzinha está bêbada. Ai, Deus. Tenha cuidado de nós. Você trabalha com aquela mulher? Sabia? Sabia que ela quer tirar o meu marido? Sabia? Agora já sabe. Vai. Dança. Dança. Vamos, com cuidado. Parece que não. Mas isso é muito complicado. E é preciso muita força. Vamos, vamos. Temos que continuar procurando. O mar é bem grande. Desculpe, senhorita. Mas eu avisei. Sim, eu sei, padre. Eu sei. Certo, mas vamos continuar tentando. Esse é o nosso trabalho, não é? Bom, vamos ligar os motores de novo. Vamos, rapazes. Vamos. Damián, como você faz falta? O que aconteceu? Por que paramos? Ficamos sem gasolina ou o quê? Não é gasolina. Deve ser o motor. Eu vou ver. Não verificamos antes de sair, capitão. Mas é que na pressa. Eu vou chamar pelo rádio para que venham buscar a gente. Para que venham nos buscar. Não temos tempo para esperar a ajuda de ninguém, Lolo. Traga as ferramentas. Por favor, eu vou consertar isso. Vamos, depressa, homem. Não temos tempo. Capitão, o tempestade deve estar muito longe. Não vai dar tempo de alcançá-lo. E vai ficar de noite. Escuta. Nós vamos alcançar o tempestade mesmo que eu tenha. Queira nada, entende? Fica louco, capitão. Mas quer saber? Eu fiquei mais louco que você. Vamos. Vamos. Agora sim. Abre isso. Olinto, 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 me convida para dançar, me convida, vai. Não, Mr. Zinha, se a mulher convida o cavalheiro, essa dança acaba e você fica sem parceiro. Ah, não seja ridículo. Vai, dança, dança. Olinto, eu deveria expulsar você da minha festa. E por quê? Porque, por sua culpa, o meu marido saiu. Você conseguiu aquela lancha e a culpa é sua. Esse é meu trabalho, Esther Zinha. Ele é importante para o capitão. E os marinheiros? Para que eles servem? Para ajudá-lo. Mas isso só o capitão podia resolver. Nós precisamos de muitas toneladas de peixe com urgência. É importante, Esther Zinha. E por isso a senhorita foi com eles, para supervisionar a operação. A senhorita? Que senhorita, olinto? A senhorita Marina Reverte. A ideia foi dela. Por isso que a empestade está navegando nesse momento. Você está dizendo que aquela mulher escolheu justamente o dia de hoje para fazer essa pesca no meu casamento? Não é isso. Ela não fez de propósito. É que é um carregamento urgente que nós temos que pescar. Maldita, mil vezes maldita. Ela está fazendo tudo isso para arruinar o dia mais importante da minha vida. Ah, Esther Zinha. Olha, o Damien. O Damien saiu no dia do meu casamento com ela. Eu juro que vou matá-la. Eu a mato. Eu juro que a mato, papai. E se eu não conseguir, mato o Damien Fabré. Mata ele. Para sogar...